Oi e aí pessoal tudo bem com vocês estamos aqui para anunciar para vocês um novo jogo que tá chegando para celular tá do mesmo criadores do Farm Simulator 23 18 16 agora vou lançar esse jogo aqui que é o form Simulator Kids né que vai estar disponível para celulares e Nintendo Switch e já tem data de lançamento e também amanhã vai liberar a pré-venda amanhã quero dizer que tipo vai ser terça-feira esse vídeo vai sair tá mas já tô gravando na segunda-feira tá bom bom pessoal esse jogo aqui ele é focado para criança entendeu eu acho que vai ser um jogo meio que educativo eu acho tá mas você também pode jogar se você quiser e eu falei pré-venda né então eu acho que esse jogo aqui vai ser parco mano eles fizeram esse jogo aqui para poder ganhar dinheiro também incentivar as crianças comer bem tá bom pessoal vai lançar no dia 26 de março no próximo mês que vai chegar agora já tá bem pertinho do lançamento esse jogo bom mano se for barato né que deu para entender pré-venda eu acho que pago se for barato eu vou eu vou testar o jogo tá para mostrar alguém para vocês só para nós ver mesmo como é que é beleza mas para quem vocês tem filho aí ó um jogo de fazenda para eles tá bom pessoal o jogo é isso aí tá passando de fundo para vocês como vai ser pelo visto você vai fazer as coisas aí na sua fazenda vai plantar aí depois vai passar fertilizante esse negócio aí né dependendo do que você vai plantar e tem até o tratorzinho ó ela plantou e depois vai molhar ó molhando colhendo com a colheita dele e a colheita dele aqui solta fumaça animação e porque lá no faminto e três ele não colocar a fumaça rapaz é só tô zoando tá pessoal mas parece ser um jogo que vai ser um pouco engraçado simulador de criança ai meu Deus do céu bom esse é o jogo que tá chegando né a nova franquia aí para versão mobile tá aí Nintendo Switch no dia 26 de março então não perca que eu vou fazer um gameplay desse jogo hein